Por mim, Senhor, o mundo inteiro reconhecerá que Tu me amas Molda-me conforme o Teu querer Desejo Te honrar com o meu viver O mundo inteiro reconhecerá que Tu me amas Não sou capaz de compreender Tamanho amor Nenhuma força se compara ao Teu amor Amor incondicional Amor sobrenatural Estou rendido ao Teu mover Estou rendido ao Teu amor, Senhor Mesmo se eu fracassar, Tu me amas Mesmo se eu me afastar, Tu me abraças, ó Deus Tu me amas Me abraças Molda-me conforme o Teu querer Desejo Te honrar com o meu viver O mundo inteiro reconhecerá que Tu me amas Não sou capaz de compreender Tamanho amor Nenhuma força se compara ao Teu amor Amor incondicional Amor incondicional Amor sobrenatural Estou rendido ao Teu mover Estou rendido ao Teu amor, Senhor Estou rendido ao Teu amor, Senhor Mesmo se eu fracassar, Tu me amas Estou rendido ao Teu amor, Senhor Mesmo se eu me afastar, Tu me abraças, ó Deus Tu me amas Me abraças Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje é dia dedicado ao sagrado coração de Jesus É uma alegria estar aqui com você, irmã Daiane Esperamos tanto por este momento Você que está aí ansioso, ansiosa Para entronizar a imagem, o quadro Dos três corações aí na sua casa Então nós faremos uma sequência de lives Hoje dedicada ao sagrado coração de Jesus Amanhã, porque hoje é o dia dele É o dia solene do sagrado coração de Jesus Amanhã nós dedicaremos o nosso coração As nossas meditações Ao imaculado coração de Maria E no domingo Dedicaremos aí um tempo, nosso momento Para o castíssimo coração de São José E então nós faremos a entronização Seguindo o rito próprio O rito que está aqui O rito que nós temos aqui neste folheto Você que adquiriu o quadro Recebeu na sua casa Você que está no nosso canal do Telegram Nós já colocamos o rito lá Ainda não está no canal Você pode entrar no nosso canal Então venha caminhar conosco rumo ao céu Pois é lá o nosso lugar Então no domingo nós utilizaremos o rito E no decorrer destes três dias Nós vamos rezar Vamos meditar E vamos fazer as orações próprias Que também acompanham o quadro Hoje orações próprias ao sagrado coração de Jesus Tá bom? Antes disso Eu quero trazer para você a palavra de Deus Quero trazer para você o amor do coração deste Senhor Este Deus que nos ama Este Deus que vem ao nosso encontro É muito lindo meditar o sagrado coração de Jesus Porque nós nos deparamos com Deus que nos ama E a liturgia de hoje ela vai trazer isto para nós Quero meditar com você A primeira leitura da liturgia de hoje Da Santa Missa Você que teve aí a graça de participar da Santa Missa Eu trago para você essa leitura de Oseias Que foi a primeira leitura da Missa de hoje Oseias no capítulo 11 Versículo 1, seguintes, diz assim Quando Israel era um menino Eu o amei E do Egito chamei o meu filho Quanto mais eu os chamava Mais se afastavam da minha face Sacrificavam aos baals E incensavam as imagens esculpidas Mas eu conduzia Efraim E os tomava sobre os meus braços E não reconheceram que eu cuidava deles Com laços humanos Com cordas humanas Eu os atraia com laços de amor E era para eles como quem ergue uma criança ao rosto Eu me inclinava para eles Eu o alimentava Que linda esta palavra, não? Linda Quando Israel era um menino, eu o amei Israel era um povo escolhido por Deus O povo de predileção Que somos hoje eu e você Toda a igreja de Deus Todos os cristãos, os católicos Os batizados Nós somos o povo de Deus E o Senhor está dizendo então Que quando Israel era um menino Eu o amei Deus ele é um pai Nesta palavra ele se revela como um pai Que ama Nós podemos até ver aqui Um amor até materno de Deus Este Deus que nos toma nos braços Que nos alimenta Que cuida de nós Que linda esta palavra Este Deus que diz Do Egito chamei o meu filho O Egito é sinônimo aqui daqueles que estão longe Daqueles que estão afastados Do Egito Aqueles que estão longe Eu chamei Eu os chamei Quanto mais eu os chamava Mais se afastavam da minha face Nós vemos aqui um Deus de amor Que reclama o nosso amor Um pai que reclama o amor dos seus filhos Não reclama no sentido ruim De ah, fulano está reclamando Não, não é isso Um Deus que está cobrando o nosso amor Um Deus que nos ama E quer ser também por nós amado E ele reclamando o nosso amor Ele diz Quanto mais eu chamava esses meus filhos Mais eles se afastavam da minha face Mais eles se afastavam de mim Que dor do coração deste Deus Que dor do coração deste pai de amor Ver que nós estamos nos afastando dele Que dor do coração deste Deus Que quer estar perto de mim e de você E ele tenta nos atrair Ele nos chama para a sua presença E ele vê que tantas vezes nós nos afastamos dele Eles sacrificavam aos baus Incensavam imagens esculpidas É Deus reclamando aqui A idolatria Um povo que se tornou idólatra A gente escuta os protestantes dizendo Ah, os católicos adoram imagens de santos Não é isso Isso não é uma verdade Eu me emociono falando do amor deste Deus por nós Este Deus que reclama o nosso amor Não é verdade dizer que nós adoramos imagens Nós não somos loucos de adorar um pedaço de metal Um pedaço de madeira, de gesso Quando nós olhamos para uma imagem Tem algumas aqui atrás de mim Nós olhamos e nos lembramos Seja de Nossa Senhora Seja de São José Seja de Jesus crucificado É um ícone É uma imagem Nos lembra de Deus Nos leva para o céu Não é um ídolo Não nos afasta de Deus Nos faz olhar para Deus Nos faz pensar em Deus Nos faz estar na presença de Deus Mas aqui Deus reclama o nosso amor Quantos ídolos Quantas coisas têm ocupado o lugar de Deus No nosso coração Quantas coisas Deus está reclamando o nosso amor Deus tem ciúme Deus nos ama e quer ser amado por nós Deus não quer que nada ocupe o lugar dele Na nossa vida Por quê? Porque ele sabe que nós precisamos amá-lo Sobre todas as coisas Para que nós sejamos felizes E continua a palavra Mas eu conduzia Efraim Eu os tomava sobre os meus braços Olha que lindo Que amor até materno Um Deus que nos toma nos seus braços Um Deus que nos pega no colo E para pegar no colo Este Deus precisa se abaixar Quando nós vamos pegar uma criança no colo A criança ela não vai levantar até a nossa altura Nós vamos precisar abaixar Para pegar esta criança Então nós vemos aqui um Deus Que se abaixa para nos tomar nos braços Um Deus que se abaixa para nos pegar no colo Um Deus que se abaixa Porque nos ama Porque nos ama E não reconheceram Deus reclamando mais uma vez o nosso amor Não reconheceram que eu cuidava deles Eu faço tudo por eles Mas eles não reconhecem isso E eles se afastam Quantas vezes temos nos afastado de Deus Você já se deu conta do quanto Deus te ama Você já se deu conta do quanto Deus Ele ama você De tudo que Deus faz por você É impossível para mim falar isso e não chorar Porque quando eu penso Eu olho para mim Eu penso na minha vida E eu vejo o quanto Deus Ele me ama Sendo miserável Sendo pecadora Sendo pequena Diante dos defeitos que eu tenho Diante dos meus limites Dos meus fracassos Dos meus pecados Eu vejo um Deus que me ama De forma incondicional Eu vejo um Deus que me ama Com um amor que não tem medidas Não tem limites Um Deus que me ama Como nada nem ninguém neste mundo Será capaz de me amar Um Deus que se derramou Que se entregou por amor a mim E quantas vezes eu Me afastei deste Deus Quantas vezes Isso tem que doer dentro de nós Deus me amou primeiro Antes que eu pudesse amar a Deus Deus já me amava Deus me amou primeiro Deus me amou até o fim Por quê? Porque o amor de Deus Ainda que eu não deseje amá-lo Ainda que eu me afaste Ainda que eu não queira este amor Que eu rejeite este amor Deus permanece me amando Deus não deixa de me amar O olhar de Deus Não se desvia O olhar de Deus Não se afasta Deus permanece Nos amando Reconhecer isso na minha vida Muda tudo A certeza mais plena Mais profunda Que eu tenho É que eu sou amada por Deus Você tem essa certeza? E o Senhor continua dizendo Para nós nesta palavra Com cordas humanas Eu os atraia É Deus se revelando É Deus aqui se revelando Na sua humanidade Deus se revelou Deus Pai se revelou Em Cristo Jesus Jesus se tornou o homem Porque nos ama Para nos revelar este amor Com cordas humanas Eu os atraia Com laços de amor Olha Deus nos atraindo Com laços de amor E era para eles Como quem ergue Uma criança ao rosto Que coisa mais linda Deus nos erguendo Como quem ergue Uma criança ao rosto Mais uma vez aqui A gente pode ver este amor Materno de Deus Como uma mãe Que pega o seu filho E ergue até o rosto Podemos imaginar Deus como um pai Que nos traz Junta ao rosto Encosta o rosto No nosso De tanto que nos ama Eu me inclinava Para ele Eu o alimentava Eu me inclinava Eu me abaixava Para pegá-lo Eu o alimentava Por isso vemos aqui Uma imagem materna De Deus Um amor materno Não que Deus seja homem Ou seja mulher Não Mas aqui Deus nos ama Com humanidade Deus nos ama Como uma mãe Que nos toma nos braços Como uma mãe Que nos alimenta Como um pai Que nos pega no colo Deus ama você Talvez por algum motivo Você não tenha ainda Se sentido amado Amada Talvez você já vivenciou Tantas experiências De desamor Talvez no decorrer Da vida Da caminhada Você tenha experimentado Tantas dores Tantas tristezas Tantos abandonos Abandonos de pai Abandonos de mãe Talvez você não tenha Tido de fato Alguém na sua vida Que pudesse Te demonstrar Este amor humano E talvez Quando você ouve Que você é amado Que você é amada Talvez isso doa No teu coração Porque parece Uma mentira Mas eu digo Para você Não é uma mentira Deus Ele ama você Este amor Ele é real Este amor É verdadeiro Este amor Ele é incondicional Este amor De Deus Não tem limites Não impõe condições Deus não é aquele Que diz Eu vou te amar Se você fizer isto Ou aquilo Esses somos nós Miseráveis Eu vou te amar Se você me der isso Eu vou te amar Se você me der aquilo Não Este não é o amor De Deus O amor de Deus Deus por nós É um amor Gratuito Deus ama você Gratuitamente Seja você Quem você é Deus ama você Sendo quem você é Deus ama você O amor de Deus É infinito Deus não vai deixar De nos amar É até o fim É até o fim É até o fim Mesmo que a gente Não queira este amor É até o fim E o amor de Deus Ele é individual Deus me ama Deus ama você Deus ama toda a humanidade Mas Deus ama cada um de nós De forma diferente De forma individual Deus ama cada um de nós E aí este amor De Deus Que Deus diz aqui No antigo testamento Em Oseias Deus ele manifesta Em Cristo Porque Cristo Vem ser para nós O rosto humano De Deus A expressão De um amor humano De Deus De um amor Que se encarnou Tão pequenino Um amor Que assumiu A pobreza Do presépio Um amor Que aceitou Ser cuidado Aceitou Ser ninado Ser tomado Nos braços Um amor Que sabe O que é colo Sabe o que é carinho Sabe também O que é sofrimento Um amor Que foi perseguido Que foi caluniado Um amor Que foi maltratado Um amor Que não foi amado Nós vemos Cristo Na sua expressão De amor Em tudo Em tudo Jesus nos ama Tudo em Cristo É amor Nós vemos Um Deus Que olha Para nós Com amor Como ele olhava Para aquelas Criancinhas Tão desprezadas Do seu tempo Como ele olhava Para aquelas mulheres Também desprezadas No seu tempo Como ele olhava Para os pecadores Desprezados Deixados De lado Aquele amor Que fez Jesus Olhar para Mateus E dizer Segue-me Vem Aquele amor Que fez Jesus Olhar para Zaqueu E fala Zaqueu Desce depressa Porque hoje A salvação Ela entrou Na tua casa Este mesmo amor O amor Que curou Que libertou Que fez milagres Este amor Que fez Jesus Aceitar uma dor Terrível A dor da agonia A dor da flagelação Este amor Que levou Jesus A aceitar A humilhação Da coroação De espinhos Que fez Jesus Se dar por inteiro A cada um de nós E aí nós nos deparamos Com a palavra de hoje Que é de João Evangelho de João No capítulo 19 No versículo 31 Que diz Como era o dia Da preparação Os judeus Não queriam Que no sábado Os corpos Ficassem na cruz Pois esse sábado Era solene Pediram então A Pilatos Que mandasse Quebrar-lhes as pernas E tirá-los da cruz Os soldados Foram E quebraram As pernas Ao primeiro E depois Ao outro Que foram Crucificados Com Jesus Chegando a ele Chegando em Jesus Viram Que já estava Morto Um Deus Que morreu Por amor A nós Um Deus Que morreu Porque nos ama Um Deus Que morreu Pagando na cruz O preço Da nossa salvação O preço Do nosso resgate Um Deus Que deu a sua vida No nosso lugar Por isso Não lhe quebraram As pernas Mas um dos soldados Abriu-lhe o lado Abriu-lhe o peito Com uma lança E imediatamente Saiu sangue E água O soldado Transpassou Jesus E imediatamente Saiu Sangue E água Jesus vem Dar a nós Este coração Sinal do seu amor Jesus vem Dar a nós Este coração Sinal de misericórdia Jesus Quando apareceu Para Santa Margarida Maria Alacoque Ele mostrou O seu coração Como que revelando Mesmo Ele puxa É como se Jesus Puxasse a sua túnica E mostrasse E falasse Aqui o coração Que ama Eis o coração Que tanto amou Por quê? Porque naquele tempo Só se pensava Num Deus Justiça Num Deus Que pune Num Deus Que é vingador Que vinga Os nossos pecados Deus é justo Sim Mas a justiça De Deus É parte Da sua misericórdia Nós não podemos Olhar para a justiça E pensar Que Deus está Punindo e castigando O tempo todo Não Deus é justo Porque a sua justiça É parte Da sua misericórdia A misericórdia Está atrelada A justiça Olhando para Cristo Precisamos olhar Para Ele Como um Deus Que ama Não como um Deus Que pune e castiga Não como um pai bravo Parece que Deus É um pai bravo Que está o tempo todo Nos apontando o dedo Esperando a gente Cometer As nossas faltas Para nos pôr de castigo Para nos bater Nos espancar Não Este não é Deus O nosso Deus É o pai É aquele pai bondoso Do filho pródigo Que permite Que o filho Volte para casa Que o abraça Ainda é sujo Que manda trazer Para ele Túnica nova Túnica limpa Sandálias novas Porque dá uma vida nova Para esse filho Porque purifica Este filho Com seu perdão Com o sacramento Da reconciliação É um Deus Que devolve Que põe anel No dedo Daquele filho Devolvendo a ele A dignidade De filho Devolvendo a ele A filiação Ele é parte Novamente Daquela família Uma vez que ele saiu Ele pediu a herança É como se ele não Quisesse mais Ser filho Ele não queria mais Pertencer àquela família O nosso Deus É um Deus Que nos recebe de novo Nos recebe de volta E vai nos receber Quantas vezes For preciso Porque o perdão O amor A misericórdia De Deus Não tem limites É um Deus Que nos ama É um Deus Que se dá Por inteiro É um Deus Que mostra O seu coração E diz Eis aqui Eu não sou Esse Deus Castigador Eis aqui O coração Que tanto ama O coração Que deixou Ser crucificado Ser transpassado Este coração Que se entregou Por inteiro Eis aqui Mas que em troca Só recebe Desprezo E ingratidão Não nos é semelhante A Oséias Deus dizendo Eu os amei Mas eles se afastavam De mim Eu os tomava Nos meus braços Mas eles não perceberam Eles não se deram conta Do que eu fazia Por eles Nós não vemos A mesma cena De Deus na palavra Reclamando O nosso amor E Deus quando aparece A Santa Margarida Maria Lacoque Ele reclamando Mais uma vez Eu os amo Mas eles não querem O meu amor Eu os amo E eles desprezam O meu amor Eu os amo Mas eles não querem A minha misericórdia Eu os amo Mas eles desprezam O meu perdão Eles não recorrem O meu perdão Pobre de nós Que nos afastamos Desta fonte De misericórdia Desta fornalha Ardente De amor Uma das invocações Que nós fazemos A Jesus Na ladainha Do sagrado Coração é Jesus Fornalha Ardente De amor É um coração Que é uma fornalha Ardente De amor Você já pensou O que é isso? Uma fornalha Ardente De amor É um fogo Muito forte Muito profundo É um fogo Tão grande Eu me emociono De falar Deste amor É um fogo Tão grande Tão profundo Que qualquer coisa Que você colocar Ali Vai ser consumida Nesta fornalha Ardente Do amor De Deus Nós podemos Nós podemos Colocar Qualquer Coisa Porque o fogo É tão grande É tão forte De amor Que ali Tudo vai ser Consumido Nesta fornalha Ardente De amor Nós podemos Depositar Os nossos Pecados Talvez você me diga Irmã Mas como eu posso Depositar Os meus pecados Deus não quer Os meus pecados Sim Deus quer Os teus pecados Deus quer Os meus pecados Porque ele me quer Por inteira Ele quer Os meus pecados E ele quer Consumir Os meus pecados Nesta fornalha Ardente De amor Então dê a Deus Os teus pecados Dê a Deus As tuas fraquezas Dê a Deus As tuas misérias Entregue Entregue a ele Aquilo que te Causa dor Aquilo que te Faz sofrer Aquilo que é Uma fraqueza Em você Que você Ainda não Conseguiu Vencer Deposita Neste coração De Jesus Fornalha Ardente De amor As tuas Preocupações Não foi Jesus Que chamou Vinde a mim Vós todos os que estáis Aflitos Cansados Com o peso Do fardo E eu vos Aliviarei Vinde a mim Vinde a mim Porque eu sou Manso E humilde De coração Vinde a mim É o Senhor Querendo nos ensinar A sermos Mansos E humildes De coração Como ele é É o Senhor Nos chamando Todos nós Que temos Aflições Todos nós Que temos Preocupações Todos nós Que nos Angustiamos Todos nós Que muitas vezes Não sabemos O que fazer E quantas vezes Diante de lágrimas Nos colocamos Em oração Dizendo Senhor Eu não sei O que fazer E Jesus Ele olha Para você E Ele diz Vinde a mim Vinde a mim Quantas vezes Nós nos aproximamos De Deus Tão cansados Tão esgotados Tão fatigados E Deus Olha para nós Ao invés de dizer Sai daqui Se afasta Vai para longe Não Deus diz Vinde a mim E eu vos darei Descanso Vinde a mim E eu vos darei Repouso Porque eu sou O bom pastor Não é isso Que faz O bom pastor Ele toma Ovelhinha Cansada Nos seus braços Ele cuida Desta ovelha Não é isso Que faz Ele a leva Os verdes prados Para descansar Ele a leva As águas Tranquilas Refrescantes Para que ela Possa beber Saciar A sua sede Ele leva Nas pastagens Para que ela Possa se alimentar Vinde a mim Vinde a mim Você que está Tão cansado Vinde a mim Jesus te chama Irmã Como eu faço Para ir a Jesus Basta você Basta você se entregar Neste coração Que é fornalha Ardente de amor Basta você se entregar Neste coração Que é fornalha Ardente de misericórdia Com as tuas palavras Eu convido você A ir dizendo Jesus Eu quero me entregar A ti Eu quero Jesus Te dar o meu coração Te dar o meu coração Cansado Eu quero Jesus Te dar o meu coração Aflito Eu quero Jesus Te dar o meu coração Doente Eu quero Jesus Te entregar o meu coração Pecador Meu coração Frágil Meu coração Fraco Eu quero Jesus Te entregar A minha vida Eu quero Depositar a minha vida A minha história Todo o meu passado Tudo o que eu já passei Na minha vida Todo o meu presente Tudo o que eu estou Passando agora Bem como o meu futuro Jesus Eu quero entregar No teu coração Sacratíssimo O teu coração Que é fornalha Ardente De amor Vai dizendo Para ele E no teu coração Jesus Eu coloco As minhas dores E as minhas alegrias Os meus pecados Os meus fracassos As minhas vitórias Para que tudo Seja consumido Aí Jesus No teu amor Para que tudo Seja consumido Nesta fornalha Ardente De amor Eu coloco O meu cansaço Eu coloco As minhas dúvidas Eu coloco Os meus medos Eu coloco Jesus A minha insegurança Eu coloco Jesus O que eu não sei O que eu não compreendo Eu deposito No teu coração Eu deposito As pessoas Que comigo Convivem As pessoas Que eu amo Eu deposito As pessoas Que eu tenho Dificuldade Tudo no teu coração Jesus O teu coração Fornalha Ardente De amor Para que no teu coração Senhor Eu seja Totalmente Consumido Consumida Por este amor Este amor Incondicional Nós vamos ouvir Uma canção Uma canção Que fala Para nós Deste amor Incondicional Vai rezando Com a letra Desta música É uma canção Da nossa irmã Da irmã Paula Uma canção Belíssima Que fala Que não há Não há um amor Igual a este Não há Nem um amor De pai Nem um amor De mãe De marido De esposa De filho Não Não tem Ele morreu Na cruz Por nós Ninguém Deu a vida Por mim Por você Ninguém E mesmo Se nós Fracassarmos Ele vai Continuar Nos amando Mesmo Se nós Renegarmos Ele vai Continuar Nos amando Porque ele Nos ama Com amor Incondicional Vamos rezar Com esta canção Neste momento E deixar Que Deus Proclame Este amor Para nós Morreste Numa cruz Por mim Senhor O mundo inteiro Reconhecerá Que tu Me amas Molda-me Conforme o teu Querer Desejo te honrar Com o meu viver O mundo inteiro Reconhecerá Que tu me amas Não sou capaz De compreender Tamanho amor Tamanho amor Amor incondicional Amor sobrenatural Amor sobrenatural Estou rendido ao teu mover Estou rendido ao teu amor Senhor Senhor Mesmo se eu fracassar Tu me amas Mesmo se eu me afastar Tu me abraças Só Deus Tu me amas Me abraças Molda-me Molda-me Conforme o teu Querer Desejo te honrar Com o meu viver O mundo inteiro Reconhecerá Que tu me amas Não sou capaz De compreender Tamanho amor Nenhuma força Se compara Ao teu amor Amor incondicional Amor sobrenatural Estou rendido ao teu mover Estou rendido ao teu amor Senhor Vai se rendendo a este amor de Deus Mesmo se você fracassar Mesmo se você se afastar Deus vai te amar Mesmo se eu me afastar Creia nisso Creia nesta palavra Experimenta este abraço Abraço de Deus Vai tomando posse Dessas palavras Deste Deus que te ama Vai recebendo este abraço Este abraço Este colo Deste Deus que se inclina Para te abraçar Deste Deus Deste Deus que se inclinou Até a cruz Para te abraçar Na cruz Deus nos abraçou Com seu amor Receba este amor Receba este abraço De Deus Esse abraço E esse amor incondicional Esse amor Esse amor E esse abraço De um Deus Que te ama Acima de tudo Deste Deus Que nunca vai deixar De te amar Esse Deus Que nunca vai te abandonar Nós vamos agora Rezar O nosso terço O sagrado coração De Jesus O terço Que nós rezamos Todas as sextas-feiras E nós vamos Neste terço Mergulhar No coração Deste Deus Você vai ouvir Deus dizendo Para você Vinde a mim Nós vamos Mergulhar Nós vamos Até ele Ele nos chama Vamos até ele E eu convido Você a fazer Esta experiência Se você puder Fechar os seus olhos Entra no coração Deste Deus Que te ama Entra no coração Deste Deus Este Deus Que troca Reinos Por ti Que entrega Nações Por ti Pelo sinal Da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentada A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir Jugar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Lembrai-vos Ó misericordiosíssimo Jesus Que sois bondoso E cheio de ternura Para com todos Certo de vosso infinito amor Entrego-me ao vosso coração E com alegria E doce esperança Apresento minhas súplicas Confiando em vossas palavras Pedi e recebereis Buscai e achareis Batei e abrir-se-vos-á Eu bato, procuro E peço essa graça Que me é tão necessária Peça agora a graça Que você precisa Entrega agora Ao coração de Jesus Tudo para a maior glória de Deus E a salvação das almas Amém Proclama com fé Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Lembrai-vos Ó misericordiosíssimo Jesus Que sois bondoso e cheio de ternura Para com todos Certo de vós Infinito amor Entrego-me ao vosso coração E com alegria e doce esperança Apresento minhas súplicas Confiando em vossas palavras Pedi e recebereis Buscai e achareis Batei e abrir-se-vos-á Eu bato, procuro E peço essa graça Que me é tão necessária Peça agora a graça Que a sua casa Sua família está necessitando Tudo para a maior glória de Deus E salvação das almas Amém Proclama com fé Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Lembrai-vos Ó misericordiosíssimo Jesus Que sois bondoso e cheio de ternura Para com todos Certo de vós Infinito amor Entrego-me ao vosso coração E com alegria e doce esperança Apresento minhas súplicas Confiando em vossas palavras Pedi e recebereis Buscai e achareis Batei e abrir-se-vos-á Eu bato, procuro e peço essa graça Que me é tão necessária Entregue agora suas aflições Ao coração de Jesus É Ele quem te chama Tudo para a maior glória de Deus E salvação das almas Amém Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrai-vos, ó misericordiosíssimo Jesus, que sois bondoso e cheio de ternura para com todos. Certo de vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração e com alegria e doce esperança apresento minhas súplicas. Confiando em vossas palavras, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço essa graça que me é tão necessária. Peça a sua graça, Jesus. Tudo para a maior glória de Deus e salvação das almas. Amém. Jesus, sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrai-vos, ó misericordiosíssimo Jesus, que sois bondoso e cheio de ternura para com todos. Certo de vosso infinito amor, entrego-me ao vosso coração. E com alegria e doce esperança, entrego minhas súplicas, confiando em vossas palavras. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Eu bato, procuro e peço essa graça que me é tão necessária. Peça mais uma vez a sua graça ao coração de Jesus. Tudo para a maior glória de Deus e a salvação das almas. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos agora a oração. A Santíssima Virgem, ela que é a nossa Mãe de Misericórdia. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura, esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Você que já tem aí o encarte da entronização, você vai pegar agora este encarte que tem as orações. Nós vamos fazer agora a oração ao Sagrado Coração e vamos também rezar a Ladainha ao Sagrado Coração. Você, como uma pessoa que está entronizando os três corações na sua casa, na sua família, você é convidado a todas as sextas-feiras honrar o Sagrado Coração de Jesus. Ou, ao menos, nas primeiras sextas-feiras. Quiséramos nós, né? Todas as sextas poder honrar o Coração de Jesus. Mas se você não puder, não conseguir, ao menos na primeira sexta. Esse foi um pedido de Jesus, também ali, quando apareceu para Santa Margarida Maria Lacoque, de que nós o honrássemos nas primeiras sextas-feiras do mês. Comungássemos em reparação a este coração tão ultrajado. Este coração que ama e, em troca, só recebe desse preso. E aí você pode, todas as sextas, rezar conosco. Nós rezamos às 18h30, toda sexta-feira. Rezamos o Terço ao Sagrado Coração. Rezamos esta oração e a Ladainha também. Ou você pode rezar de forma individual, mas será muito bom ter você com a gente. Rezemos juntos. Meu Sagrado Coração de Jesus, corro e venho a vós, porque sois o meu único refúgio, o meu único consolo, a minha única certeza, a minha única e firme esperança. Vós sois o remédio infalível e seguro para todos os meus males, a esperança para as minhas misérias, o reparo das minhas faltas, a luz nas minhas dúvidas e agonias, o consolo do meu desamparo. Vós preencheis as minhas lacunas e sois a certeza nos meus pedidos. Vós sois a infalível e infinita fonte de luz e força, de bênção e de paz. Estou seguro de que nunca, nunca vos cansareis de mim, de que nunca me abandonareis, de que nunca deixareis de me amar, ajudando-me e protegendo-me sempre, porque o amor de vosso coração por mim é infinito e absoluto. Tende piedade de mim, Senhor, pela vossa grande misericórdia e fazei comigo, de mim e para mim, tudo quanto quiserdes, mantendo-me sempre e para sempre dentro de vosso coração de amor. Abandono-me em vós, coração do meu amor, com toda e a inteira confiança de que nunca me abandonareis, de que nunca estareis só. Amém. Se convença disso. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai deixar de te amar. Isso tem que ser firmemente presente na nossa mente e no nosso coração. Rezemos a ladainha, o sagrado coração de Jesus. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tem de piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, Filho, Filho do Pai Eterno, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, unidos substancialmente ao verbo de Deus, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, majestade infinita, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, templo santo de Deus, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo o louvor, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, rei e centro de todos os corações, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe todas as suas complacências, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós participamos, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, desejado desde toda a eternidade, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, paciente de muita misericórdia, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos que vos invocam, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, esmagado de dor por causa dos nossos pecados, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, delícias de todos os santos, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus onipotente e eterno, olhai o coração do vosso diletíssimo filho, e os louvores e reparações que pelos pecadores vos têm tributado, e aos que invocam vossa misericórdia, vós aplacados, sede fácil no perdão. Pelo mesmo Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos agora nas intenções do Santo, pelas intenções do Santo Padre e o Papa, para alcançarmos as indulgências desta santa devoção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus, que bênção. Viva o coração sagrado de Jesus. Este coração que nos ama. Este coração que morre de amor por nós. Este coração que morre de amor por você. Creia nisto, creia nesta verdade. Queridos, hoje foi o primeiro dia, o primeiro momento da nossa entronização. Então, amanhã às 18h30 nós teremos a nossa live dedicada ao Imaculado Coração de Maria. Amanhã é o dia de honrar o coração da nossa mãe. Então, nós teremos o Santo Rosário às 4h da manhã. Você é o nosso convidado especial, convide outras pessoas. E 18h30 a live especial do Imaculado Coração. No domingo, então, 18h30, teremos a live especial ao Caxíssimo Coração de São José às 18h30. E já no final dela, faremos a nossa entronização, seguindo o rito próprio. Olha, este rito aqui que acompanha o livro e que nós já colocamos no nosso canal. Nós vamos dar mais um presente para vocês. A gente tem presenteado muito vocês, viu? Quem está no canal, tem recebido esses presentes. Hoje nós vamos colocar este terço dedicado ao Coração de Jesus, ao Sagrado Coração de Jesus. Nós vamos colocar lá disponível para você que quer rezar, talvez não só nas sextas-feiras, mas queira rezar outros dias também. Então, nós vamos colocar lá disponível no nosso canal do WhatsApp. Eu acho que eu falei YouTube, mas é o canal do WhatsApp, tá bom? Se você ainda não está, como você faz para entrar? Basta você entrar no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você pode escanear esse QR Code. Você pode entrar no link que está na bio do nosso Instagram. Você pode entrar no link que está na descrição deste vídeo. Ou você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. Este número que está aparecendo na sua tela e falar Mãe, eu quero entrar no canal. Eu quero receber as orações porque eu quero caminhar rumo ao céu. Vem com a gente, tá bom? E lembramos também que amanhã começa a nossa caminhada de consagração à Santíssima Virgem Maria. Quem aí está inscrito já deve estar animado, ansioso, ansiosa para este momento de graça. Então, faça a sua inscrição, ainda dá tempo, inscrição gratuita. Entre no grupo, aí já não é o canal. Já tem um grupo próprio para a consagração, porque senão fica tudo muito misturado. A gente fez um grupo próprio, um grupo de WhatsApp para a consagração. E o canal, que é o canal geral. Canal e grupo são coisas diferentes, tá? Mas você fazendo a inscrição, você entra no grupo do WhatsApp e caminha conosco por lá para receber todos os vídeos, todo o conteúdo da nossa caminhada de consagração, tá bom? Vai ser uma alegria ter você. Espero que você venha com a gente. Vamos junto, rumo ao céu. Deus abençoe você. Grande abraço. E até amanhã, 4 horas da manhã, no Santo Rosário. Deus abençoe. Amor igual ao teu, assim não há Morreste numa cruz por mim, Senhor O mundo inteiro reconhecerá Que tu me amas Molda-me conforme o teu querer Desejo te honrar com o meu viver O mundo inteiro reconhecerá Que tu me amas Que tu me amas Obrigado.